Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal RetroGamerBR90 Hoje estaremos jogando Gronutraiger Flames of Eternity Em especial aos mil inscritos do canal Como se atrevem a destruir meu maravilhoso reino? Eu vou providenciar que vocês tenham um fim adequado Aqui nós vemos Magus, Glenn na sua forma humana e o robô Andando aqui que pode ser... parece ser no passado, né? O único que não faz parte aqui é o robô, né? Então vamos lá galera, vamos jogar esse Gronutraiger Quem acompanha o canal tá ligado que Gronutraiger Foi o primeiro jogo a ser jogado aqui no canal É um RPG, um dos meus RPGs prediletos Então vamos lá Vamos jogar no Wait É mais tranquilo jogar no Wait Pra que deixar mais difícil o jogo Ele tá um pouco mais difícil que a versão normal Olha que tem uns desenhos diferentes ali As artes dos personagens Crono, a Marley E a Luca Tentei já... Vamos deixar o nome original deles mesmo Então Começamos Se você que não é inscrito no canal já se inscreva E já vai deixando o like Pra gente chegar até o fim dessa série Marley, não é a lua maravilhosa? Amanhã é o grande encontro com o Porre Daddy está... Papai está preocupado, né? Espero que nada ruim aconteça Então isso aí é como se fosse uma continuação do Crono mesmo Uma continuação... assim... linear, né? Ela acontece 5 anos depois do final do jogo Triste pensar que não podemos... que nós podemos salvar o mundo Mesmo assim não podemos mudar a mente das pessoas Crono, sim! Paz, né? O Crono fala Ei, não se preocupe muito As coisas vão se acalmar As coisas vão dar certo, né? Sim, o Crono Sempre... nunca falou, né? Agora ele tá falando Marley, yeah! Eu não vou me preocupar muito, eu acho É uma noite tão maravilhosa, né? Bem, está ficando tarde É, não durma demais Alguma coisa assim Don't sleep in tomorrow É, acho que é Não durma muito, não passe do horário Alguma coisa assim Música E a Mara que tá acordando o crono Você já esqueceu? Hoje é o grande dia O fio isso, já são nove horas da manhã Papai tem um encontro com alguns diplomatas e nós temos que estar lá Lucas está esperando também Se arrume, vamos logo Então vamos levantar, vamos ver nosso diário Dia 15 de abril de 1005 É cinco anos depois Vou ver Mara essa noite, eu mal posso esperar Mas amanhã tem outro encontro Tediante, encontro chato, agendado Ele tá falando do encontro que a gente acabou de acordar pra ir Será que nós deve ir ou nós bota pra cama? Bom, vambora Vamos falar com a Mara e Bruno Marley já saiu, já foi pro castelo Vai se encontrar com ela Eu juro, vocês garotos são tão ocupados esses dias Se divirta, crono E não arrume encrenca, não entre em nenhuma confusão Não vai dar nenhum dinheirinho? Oi gatinho Sério mesmo, tem uma sacolinha aqui laranjada Recebeu o bolo e o cartão postal Esse é o bolo que eu fiz para a senhora Elisa Tem um cartão postal para o Bandeus A esposa do Bandeus também Eu não postei esses ainda Então se você tiver tempo, talvez você possa entregar pessoalmente Você será até mais rápido do que o próprio serviço de correios Sempre tem uma piadinha com o serviço postal, né? Então vamos entrar nas casinhas Crono e Nádia fazem um belo casal Para o futuro do Rei Guardia 34 Vamos conversar com todo mundo Porque a fala de todo mundo mudou Todo mundo está falando coisas diferentes Os personagens do jogo estão muito bem feitos Espero que o reino não seja Seja provocado por toda aquela encrenca crescendo no Soul Turn de Zenon Deve ser sudoeste ou sudeste Acho que é sudoeste, né? Do Zenon que é a ponte Então, vamos lá Vamos dar um pulinho aqui na feira Ei, Crono Um belo dia para uma caminhada, não é? A feira de... A praça de Lene parece mais vibrante Desde que eles colocaram Aquela galeria do herói, né? Stroll eu acho que é caminhada Bom, vamos lá Ah, está certo A galeria do herói é onde eles deixaram Fizeram a dança pré-histórica durante a feira Cinco anos atrás Acho que é onde eles fizeram A dança pré-histórica Então, vamos lá Lá para outro lado da mesa, né? Bem-vindo ao Empório de Comida de Truce Ah, então aqui ela vende... Vende o que aqui? Tônico, Midi Tônico, Real, Revive Shelter Bom, vamos comprar uns para se garantir, né? Tem umas variedades Revive não tem ninguém para me reviver ainda, né? Oh, eu gostaria de eu comer um pouco de limonada, senhor São cinco gil Cinco grana Obrigado HP, MP restaurado Oh, só de olhar esses garotos brincando me deixa um exausta Mas molequinhos Eu sou o bravo cavaleiro Glenn Experimente a minha massamune, magos Olha os piazinhos brincando de magos e Glenn Eu sou o mago negro Magos Você não é páreo para mim, Glenn? Ha, 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 ha Então, vamos lá Os soldadinhos aqui não falam nada Epa, que que é isso, rapaz? Senhor Nós estamos treinando o novato, senhor É, reportar Jonas Continua ruim na habilidade de Perry, capitão Falta habilidade Ah, continua, então Senhor Deve pedir o mediamento Para que você saia imediatamente da área Para prevenir Jones De perder o foco Ha, ha, ha Vicinity Vamos lembrar o que é Vicinity Tá, mas eu devo pedir o mediamento Que você saia Para deixar o Soldadinho ainda não perder o foco Estão treinando Ei, quer experimentar meus picles? Um de grana Cada um Esse daí é o juiz lá Que me mandou para Para a prisão No original, né? Um de grana Você comeu algo estranho Eita Você comeu um cogumelo Não foi um picles? Chegou a desmaiar ali Bom, então Vamos embora Vamos aqui ver se tem o gato Oh, Raixa Como você pode Ei, Crono Como é que vai? Chega assim Nas pessoas, né? De fininho Então, não tem o gato Sem silver points Vamos ver a senhorinha aqui Que vendia doce Ó, não tem portal Não tem portal especial Tem nada Vambora E aí? O que você está vendendo aí? Está vendendo doce ainda, tia? Ei, ouviu a última fofoca? Não O Sanceler Está Está tipo Está apaixonado Com a esposa do prefeito Interessante, né? Quem diria O Sanceler Bem Isso foi o que Alguém me contou, né? Não sei se é verdade, né? Pergunta se será verdade O que acontece Se eu dizer sim? Bem Eu acho que é difícil Não saber Fofocas Aisha Ah, oi, Crono Obrigado por vir O nosso casamento Aquele outro dia Essa Aisha Que o carinha Estava pensando nela, né? Como se pôde Então ela casou com outro Mas o cara é igual O outro Que você deixou? São igualzinho Os NPC É o Zack Ei Como é que vai, Crono? Nós estamos Fazendo um piquenique Ah, diga a sua mãe Obrigado Pela torta Que ela fez pra nós Ah A galeria do herói É frente Então Quem que é esse aqui? Será que é o Magos? Dá pra ver Direito? E a Ayla A louca O robô O Marley O Crono É Ou será que é? É o que deve ser o Glenn O Glenn O Glenn é transformado em humano O Magos não tá aqui Então Já vimos na feira Nada demais A não ser o Picles Envenenados Então vamos aqui Pra próxima Casinha A louca A louca cresceu Mas ela continua Desastrada Nós todos lembramos Do incidente do telepode Hahaha É, nós estamos Todos lembrando Do incidente do telepode Sou tão feliz Que poderia gritar Que doida Então olha ali Ano 1005 Aparece quando a gente Fica parado ali De férias Volto em breve Aqui na lojinha Aqui é o hotel In Pousada Sei lá Ei camarada Eu sou de choras Com os peregrinos Trabalho duro Guardião Guardiar Sei lá Hahaha Ah Cozinhar e limpar Ah Vem entrando Deixa algumas louças sujas Pra mim limpar Por que você não deixa Nossa Que mau humor Tia Quero ouvir uma música É dezão Ah Toca aí Obrigado Vou tocar uma música nova Parece que está tentando Me enganar Tia Essa música não é nova não Essa música já tinha No outro jogo Essa safada Devolve meu dinheiro É Esteve em porre Ultimamente Não Parece que Tipo Tem uma coisa Quanto o pessoal De truce Be careful Tá no cuidado E se eu disser não Então se eu disser sim É Boa Garoto Isso mudou bastante Guardas armados Patrulham as ruas Observando cada movimento Logo tem dezão É Pra ficar aqui no hotelzinho Né Não Obrigado Nem perdi A gapia ainda Eu costumava Brincar nessas florestas Ao norte De porra Com o garoto Elas realmente Estão Mais Limpas É Eu acho que é Estão mais Mais claras Mais limpas Encontramos Duzentos e cinquenta Grana Matos RPG Que a gente pode Entrar na casa Das pessoas Saltar os baús Quebrar os potes Aqui é A casa Casa do prefeito Eu acho Ó Já ouviu Sobre o nosso estabelecimento Isso aqui é Casa do prefeito Será Aqui não era Casa de Casa de aprender As coisas Não Ah É o centro De educação Do prefeito É que Foram iniciantes Aprender as coisas Posso pegar as coisas Que eu achar aqui Senhora Elisa Ó Olá Crono O que eu posso Fazer por você Ó Isso é pra mim Ó Muito obrigado Deu a senhora Elisa O bolo Ó Você é tão Jovem Tão Tão Bonzinho Né Crono Aqui Pega isso Recebeu Trezentão Não conte Sua mãe Pegamos uma Gold Rock A cabana Do Helker É a West De Medina Eu repito West De Medina Sabe As lindas Místicas Sim Eu tô ligado Use o botão Y Pra mover A batalha Mensagem Genera Batalha Mensagem Lucas Estava me Ensinando Sobre as teorias De viajar No tempo Quer aprender Time Traveller Immunity Theory Time Bastard Theory Viajante A imunidade Do viajante Do tempo Teoria da imunidade Do viajante Do tempo É Com certeza Deve estar sabendo Que cada vez Que um viajante Do tempo Interage Com a história Tem repercussões É Tipo Ele vai Volta No tempo O que você pode Não ter percebido É que Cada ação Não importa Quão Significante Seja Realmente Vai criar Uma nova Linha Do tempo Ixi Começou As As Fusões Das linhas Do tempo Aí Crossovers Sei lá Como é Que é Viajantes Imunes Do tempo Tenho Algumas Ramificações Peraí Eu não estou entendendo Esse negócio De ramificação Uma delas É que o viajante Do tempo Vai continuar Tendo as memórias Da sua Da sua Linha do tempo Anterior É O outro Efeito colateral É quando um viajante Do tempo Usa um portal O portal Vai abrir Ao mesmo tempo Em todas As linhas Do tempo Futuras Isso significa Que o viajante Do tempo Muda uma linha Do tempo Onde você Se um viajante Do tempo Mudar alguma coisa Antes de você Fazer o portal Ali O portal Vai continuar Aberto Na nova Linha do tempo Mesmo se você Não existir Nessa linha Do tempo Você é um Imune Sense Imune To changes A mudanças Ele é imune A mudanças Do tempo É Entendi Mais ou menos Meio confuso Isso aí Me diga Bom Tinha uma coisa Sobre o bastardo Do tempo Também Né É Teoria Do bastardo Do tempo Você provavelmente Ouviu Sobre a Conservação Da Teoria Da massa A massa Não pode ser Criada Nem destruída No entanto Essa teoria É Não é para um ponto Específico No tempo Mas É É Atravessando Todos os tempos Isso pode ficar Complicado Quando ali Quando a viagem No tempo É Concernede Se você viajar No tempo Você pode encontrar Uma versão Sua mais velha Por causa Que a massa Continua Conservada Através Do tempo Tá O bastardo Do tempo Pode Entrar no efeito Da linha Do tempo Ou mudando Causando O viajante Do tempo Para não conseguir Usar o portal Como Quando ele fez Antes Devido Ao time Travel Esse viajante Do tempo Vai 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 Não Não consegue Sair do portal Comum Sei Ah Coisa Confusa Aí O viajante Que originalmente Deveria Usar o portal Vai deixar Desistir Não é Claro Que acontece Exatamente Com ele Quer dizer Se outro Usar o portal E ir lá Como ele vai Estar preso Lá Ele vai Deixar Desistir Nossa Que bagunça Então é Precisa De um Algumas informações De armas E item Seminário Armas Inclui Espadas Arcos E armas Algumas Armas Podem ser usadas Por só Membros Específicos Da equipe Se encontra Uma variedade De armadura E Capacete E Body As partes Do equipamento Finalmente Tem numerosos Acessórios Com únicas Propriedades E efeitos Sério Não Eu já Terminei Com o Notarga Assim que você Ganhar Power Poder Força Espadas Vão infligir Mais danos Arcos E armas Vão Ficar Mais Poderosos Quando A HIT HAT E Cresce A A Eficácia Do Tiro Então Tá Eu já Terei Com o Notarga Eu já Tô Ligado Como é Que Funciona Ei Você Ouviu Sobre O Refinamento De Certas Magias Haste Protect Agora Cobrem A Equipe Inteira Em vez De Apenas Uma Pessoa É Tipo É Massa Bom Pra Caramba Em Batalha Esse Aquele Que Acelera A Gente E O Protect Que Protege Diminui Dano Físico Também Tem Omni Shield Que Aumenta A Defesa Mágica E Física Então Agora Não Pega Não Fica Num Carinha Só Pega Nos Três Muito Bom Montando 100 E aí É você De novo Lembro de você Há 5 Anos Atrás Jogando Isso No ZSNES É O Envolador ZSNES Olha Quebrando A Terceira Barreira O Que É Melhor Você Estar Se Estiver Usando SNES 9 X Ou Uma Versão Anterior A ZSNES O Game Vai Inevitavelmente Glitchar Num Certo Ponto Vai Crachar Não Me Culpa Vai Baixa A Última Versão No WWW É De Graça Carinha Quebrando Terceira Quarta Parede Falando Com A Gente Corra Corra Hoje Lute Outro Dia Algumas Pessoas Diz Que É Covarde Mas É A Minha Filosofia É Runaway Fire Another Day Como Você Corre É Segurando O LR Claro A Tecnologia Do Equipamento Dos Shopping Foi Aumentada Nesses Últimos Cinco Anos Tecnologia Dos Shopping Das Login Shopping Perto Para Baixa Na primeira Tela Para Equipar As Coisas E No Menu De Itens Aperte A Duas Vezes No Item Para Ver Seus Status E Quem Você Pode Equipar Eles A Eu Acho Que No Playstation Já Funcionava Assim Não Imagine Quantas Maravilhas Com Tecnologias Como Essa Nós Podemos Fazer Nem Precisamos De Um DS E E A Propósito O Status Power Não Importa Para Arcos E Armas Informação Valiosa Isso Eu Realmente Não Sabia O Negócio Ali Do Do Hit Também Dos Baus Vamos Ver O Que Tá Rolando Na Casa Da Luca Ó A Mãe Da Luca Ela Não Tá Paraplégica Não Tá Na Cadeira De Roda Né Não Quer dizer Que Ela Foi Salva Lara Ah Querido Não Fique Não Trabalhe Tanto Assim Luca Vai Consertar Quando Retornar Do Encontro É O Taban Deve Tá Tentando Consertar O Negócio Aqui Ah Estúpido Relógio Pensar Que Não Posso Nem Consertar Essa Porcaria Então Vamos Dar Uma Olhada Aqui Não Tem Nada Nada Também Provavelmente Também Não Vai Ter Nada Vem Acho Não Tiveria Daqui Então Vamos Visitar Todo Mundo Todas Vilhas Nós Temos Que Ir Para Castelo Então No Castelo É O Último Lugar Que A Gente Vai Vamos Dar Uma Explorada Geral Tentar Pegar Ver Conhecer Bem O Game O Serviço Acabou Mas Você Pode Encontrar O O Bishops Esqueci O Que Que É No Arbolete Se Esquerão Um Cara Religioso Lá Como É Um Bispo Todo Tipo De Pessoas Atravessam O Mundo Para Aqui Para Ver A Catedral De Guardia Eles Reformaram A Catedral Aqui Né Esse Lugar É Maravilhoso Impressionante Se Tivesse Alguma Coisa Como Essa Em Choras Talvez Um Arboreto Podia Ser Construído E Restaurar O Museu De Choras Arboreto É Tipo Algum Lugar Com Árvore Né Lugar Verde Abencionado São Os Mickey Ixi Não sei O que Que é Mickey Também Os Humildes Por favor Não Perturbe O Bispo Sua Saúde Está Deteriorada Está Deteriorando É Eu Acidentalmente Tropecei No 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 Quarto Dos fundos Da capela Não há Muito Para Ver Então Quer dizer Que Deve Ter Alguma Passagem Secreta Aqui Na Na Capela Na Catedral Né Na Capela Eu Amo Visitar Truss Estou Feliz Que Eles Reconstruí Na Catedral Alguns Anos Atrás Desde Que As Ruínas Eram Um Poco Depressivas Acabou 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 Cara Segunda Vez Que Eu Perco Sei que Ele Estava Chorando Ele Estava Busejando Hum Ah Eu oro Para que Nunca Precise Usar Essa Espada Pianinho Cadê A Passagem Secreta Opa Será Que É Aqui Não Parece Tão Secreta Para Mim Mas Como Disse Guardinha Não Tem Muito Para Ver Aqui Mesmo Tem Nada Para Ver Desculpe Tem Uma Caverna Aqui As Outras Ladas Estão Inacessível Estão Sei lá Estão Com Buraco Não Não Dá Para Entrar Aqui Então Vamos Aqui Na Ponte Zena Agora Que O Ferry Parou Ferry É O Baquinho Lá Eles Têm O Único Caminho De Trouxe De Pra Porra Trouxe A Fazer Eles Nunca Envelhecem Certo Onde Você Vai Com Tanta Pressa Uau É Uma Ponte Longa Eu Tô Pra Medina Ouvi Que Eles Têm Coisas Legais Lá Como Assim Caminando Da Ponte Já Deu A Volta Ouvi Que As Coisas Estão Estão Acontecendo Em Guarda Estão Balançando Shaking Guarda Já Está Meio Abalada Então Mas Vamos Ver Qual Que É A Treta Ó Os Cogumelos Estão Verde Mas Eles Estão Bem Mais Difícil De Matar Aqui Eu Não Vou Nem Lutar Porque Demora Muito Pra Matar Eles Matar Agora Nós Vamos Ter Que Enfrentar Né Eu Acho Que É Porque Eu Não Tinha Tentado Magia Na Verdade Aqui Olha Eles São Bem Fortes Eu Acho Que Eu Não Tinha Tentado Magia E Ataque Físico Acho Que Tava Tirando 10 15 Acho Que Metade 15 Nossa Não Matou E Tá Demorando Muito Pra Matar Eles Olha Morre De Gama Nossa Vou Ter Que Usar Um Tônico Olha Ele Bichinho Forte Já Acabou Minha Magia Realmente Não Dá Pra Ficar Treinando Aqui Não É É O Mesmo Nome Dos Cogumelos Da Versão No Tronotag Era Retake Acho Que O Mesmo Se Não Me Engano Retake Acho Que Tinha O Shiitake Também Ou Será Que Estão Viajando Aqui Eu Acho Que Tinha O Shiitake Também Bom Então Vamos Lá Eles Não Dão Muita Experiência Então Não Adianta Ficar Se Matando Aqui Pegamos Revive Mas Quem Vai Nos Reviver Eu Acho Que Na Verdade Nem Era Pra Eu Vir Aqui Agora Porque São Muito Fortes Bom Que Visitamos Tudo Oh Já Já Vou Pegar Aquele Aqui Já Peguei Um Magic Tab Aqui Um Power Tab Sei Lá Magic Tab Vamos Deixar Os Magic Tab Para Os Personagens Sem Imagina Mais Forte Senhor Crono O Encontro Está Agendado Lá No Guardia Castle Castelo De Guardia Não Demore Muito Tempo Emporre Bem Essas Nossas Falas No Jogo Talvez Eles Deveriam Chamar De Mystical Ninja Estrelando O Guarda De Floresta Fiona NPCs 3 9 14 Que viagem é essa Então aqui a florestinha que o robô reconstruiu Aqui a Shirine Eu tive um santuário Esse aqui é o santuário de Fiona Os outros foram para a nova catedral Mas eu devo ficar vigilante Para vigiar esse lugar Cuidado do lugar Esse lugar é Maravilhoso Então Então tá Nada demais Para ver Esse lugarzinho aqui é diferente Acampamento Porre Sargentos civis Não são permitidos No Acampamento Tem que pedir para você sair Então tá Aqui No No hotelzinho 10 É Quer dizer 20 Adiantado Nossa Isso não foi com a minha cara Aqui é o lugar Que está com os Guardinha Tomando A Vila Ei Faça um negócio Do outro lado Do Da mesa Do balcão Não Faça repetir Hum Que Viajantes Que negócio Vocês têm Aqui Não Fique invadiando Emporre Ou você vai ser Severamente Multado Ah Que tipo Mano Só porque eu tenho A maior cara de punk Com esse cabelo vermelho Vamos lá no My Cat No mercadinho A mercearia Chima Ah Espadinha Ivory Ball Quanto é shot Na Alticell Bom também Não podemos Comprar Não é nada Tão pobre Vamos já equipar Né Dois a mais Um pouquinho mais De defesa Vambora Snive stop Parada De sei lá o que E aí Guardinha O que você está olhando Punk Tem um problema Quer resolver Cai fora Olha o tipo O cara do piano O cara do piano tem talento Dá uma checada ali A floresta de Fiona Foi salva 400 anos atrás Mas se pode Manter essa Essa coisa louca Nós vamos ter Vai ter sido um Vai ter sido tudo em vão Acho que eles devem estar Construindo muito Cortando muita madeira Sei lá Ah Eu não aguento mais Meus filhos Todos Drafted Sei lá o que Drafted Deve ter sido Será que foram convocados Para o exército Alguma coisa assim Ou estão desaparecidos Sou o cara do piano Me dá uma relaxante Ou Yeah Kick it up Vão Me dá relaxante Bem pensando melhor Me dá Chuta o balde Hehehe 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 Ei guardinha Não enche o saco Do tocador de piano Senão você vai enfrentar Sério de consequências Não Não aborreça eles Nossa E até um segurança Particular Ali O O Bichinho ali Shelter Não lembro Se o nome dele é Shelter Se não é aí o stop Parada Parada o lanche Residência Depois Todos esses idiotas Do autocomando Decidir que os fundos Do Do barquinho Iam para outro lugar Eles fecharam Ah Meu avô Tá Tá desempregado Ele tá lá fora Ele tá fora Fazendo sei lá o que Os generales de porra Estão obcecados Com a rivalidade De guardia E Tipo No militarismo Poder militar Tá rolando uma rixa Aqui Entre porra e guardia Casa dos soldados Que pra mim Que era a casa Do prefeito Antes Vamos ver o que o guardinha Fala aqui Oficial Essas são as barracas Dos centrais Do exército De porra Direct inquires to me Onde estava o prefeito? A posição do prefeito E do Elder Foram perdidas Há um ano atrás Cidadões de porra Não mais precisam De um De um líder civil Não querem mais No líder civil Como seus ancestrais Fizeram no passado Elder É tipo O ermitão Da vila Alguma coisa assim Vlá Essa Essa Potato Essa comida Aqui de batata Não tá tão boa Não garoto É melhor comer Comer couro Nossa Potato Slope Não sei o que Que é Slope Também Bom Vou ter que Procurar Eu vou deixando A tradição Das palavras Aí Legendado Para vocês Para ficar Mais compreensível Olha Tá brilhando Um negocinho Aqui Um powertab Powertab Bom Bom também Vamos colocar No crono Deixar o crono Mais forte Nos powertabs Eu estou cansado Primeiro Descanso O dia todo Então Se acalme Me deixe comer Tá cheio De soldadinho Mesmo Na vila Não posso Não posso Falar agora Apenas Não toque Em nada Então Esse carinha Dormindo Aqui Ixito Olá Eu sou William Ixito Estou Estou cansado Estou cansado Estou Estou Dopado Estas barracas Não Não Conductive Para ler Sei lá Estas barracas Não Conduzem Para ler Nossa Que coisa Que coisa Estranha Bom Acredito Estou Estou cansado Estou cansado No entanto Vou resumir Minha Minha Soneca Porque eu tenho O turno da noite Mas para De vez em quando Eu ia adorar Conversar Com Vocês Camaradas Até breve Eu vou Tentar Vim Quando Não Estou Dormindo Ah Eu Confundi Uma Cápsula De uma Mina Perto Do Soco De Comida Se Você Encontrar Você Pode Ficar Com Ela Acho Que Deve Ter Perdido Essa Cápsula Bom Que Que É Esse Negocinho Brilhando Aqui 14 De Abril As Estrelas Estão Especialmente Brilhantes Claras E Eu Tenho Prazer De Ver Um Cometa Atravessar O Céu Da Noite Eu Acho Que Lá Em Tempos Como Esse É Meus Pais Sorrindo Meu Filho Meu Irmão Mais Novo Julgando Pelo Pelo Estado Dos Afazeres Do Mundo Eu Oro Para Que Eles Não Sigam Meu Caminho De Se Alistar Se Fizer No Entanto Tenho Certeza Que Ele Vai Ser Um Belo De Um Líder Boa Noite Nada 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 Então Faltou A gente Vim Aqui Acho Que É Uma Praça Aqui 20 Milhas Tipo 50 Km Caramba Ah Papai Desmaiou Ele Trabalha Tão Duro Para Nos Tentar E Você Guardinha É Faca São Meu Hobby Mas O Que É Uma Boa Faca Sem Alguém Para Cortar Sai Fora Seu Sacino Aiá Eu sou Um Aspirante Escritor Esse Lugar Parece Estar Em Conflito Porre Massa De Qualidade Disputa Com Guardia A Elite E Alguns Sei lá O que Cavaleiros Eu acho 16 de Abril Luz Fogos E Floresta Cinco Despachados Quatro Retornados Causas Incertas Roupas Queimadas Com Origem Medina Encontrada Na Cena Uma Mostra Foi Pega Ei Não Leia Isso Essa É A Conclusão Você Não Pode Saber Do Final Da Minha História Certo Grumbler Devem Estar Sussurrando Ali Reclamando Grunhindo Insobredinação Não Vai Ser Mais Tolerada Fui Claro Eu Tava Dando Uma Mijada Neles Ali E Agora Bom Agora Nós Vamos Pegar O Barquinho Né Ticket Ah É Não Tem Barquinho Aqui Cai Fora Aqui Não Tem Nada Para Você Ele Tem Que Pedir Para Você Sair É Um Mal Educado E Um Educado Tira Bom E Tira Ruim Então Aqui Não Tem Barquinho Vamos Ter Que Ir Lá Para Cima Só Vamos Ver Se Tem Alguma Coisa Aqui Não Não Conseguimos Entrar Na Montanha Passar Pela Floresta Da Fiona Fiona's Forest Tentando Arranjar Confusão Aqui Aqui Também Não Entra Aqui Também Não Estou Fichado Essas Montanhas Então Vamos Pegar O Barquinho Desde Que Da Caída De Porre O Ferry Só Vai Para Medina Agora Mas Tem Aqueles Que Que Pensam Que Não É Justo Fazer Negócio Com Os Místicos 10 Grana Para Medina Tem O Pessoal Que Ainda Tem Preconceito Os Místicos São Os Monstros Mas Essa Richa Não Não Era Para Ter O Magos Foi Derrotado E Tal Tem uns Que É De Boa Aqui Ah Um Brinde Aos Tempos De Paz Apesar Que As Coisas Estão Mais Tensas Do Que Do Que Normal Ultimamente Se De Retornar Para Trousse Não As Viagens Para Chora Estão De Graça Não Tem Dinheiro Curto Aqui Não Mas Acho Que É Melhor Eu Explorar Aqui Primeiro Ah Para De Olhar E Me Dá Uma Mão O Chef Trabalha Trabalhando O Dobro Agora Que Ele Fez Uma Nova Adição Ele Quer Ser O Melhor Sestral Da Restauração Do Túmulo Do Herói Aparente Do Do Cara Que Consertou O Castelo Lá Do Glendo Tum De Lá Onde Que Eu Vou Embora Aqui Ah Vamos Ver O Que É Essa Pedra Aqui Parece Algo Entra Mas Não Dá Para Entrar Talvez Mais Para Frente Auxiliaria De Medina Ah Onde Foi O O O Oitavo Ele Saiu Saiu Uma Noite Saiu Correndo Fugiu Uma Noite Volte Ah Eu Fui Fui Acabado Com Aquele Garoto Do Dojo Vá Lá E Vê Se Consegue Acabar Com Ele Vamos Batalhar Então Vamos Lá É Um Nossa Mano O cara Me matou Com uma Pedrada Mas Você Tá De Brincadeira Mano É Não Se Preocupe Foi Só Uma Ilusão Muito Bom Para Uma Farsa Hã Seu Miserável A Magia Ilusória Dos Místicos Com Certeza Vem Acalhar Vem A Mão Espero Até Você Vê Meu Próximo Avatar Ele Vai Tirar Suas Meias Fora Ao pé Da letra É Isso Né Knock Your Socks Off Mas Pode Ser Alguma Expressão Diferente Em Inglês Também Ruínas 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 Floresta Aqui O Toma 13º Significa Alguma Coisa Eu Sei Ei Como Vamos Vocês Caras Só Tô Dando Uma Olhada Nessas Ruínas Deveriam Parar E Ver Meu Filho Qualquer Hora Naturalmente Eu Nomeei Ele Toma 14º O Hutt Falou Mas Senhor Você Não Pode Retornar Para Choras Até Você Pagar Até Encontrarmos Algum Tesouro De Verdade Certo É Toma Então Tá Devendo Lá Em Choras Encontro Vocês Mais D'Arto Vou Dizer E Gelan As Rocks São Técnicas Triplas Especiais Meu Nome É Hutch Eu Também Tenho Filho Ele Se Chama Ash Eu Sou Assistente De Toma 13º Eu Sigo Ele Em Qualquer Lugar Então As Pedras Elas Elas Especiais No Outro Jogo Era Bem Difícil De Encontrar Aqui A Gente Praticamente Tá Encontrando Ela Bem Facinho Já Encontramos Duas Elder Me Desculpe Bandeu Mas Eu Não Posso Aceitar Por Favor Entenda Mas Elder Tem Inúmeros Mercadores De Porra Esperando Fazer Negócios Aqui Apenas Assine O Acordo E Eles Vão Vir Algum Acordo Comercial Pelo Jeito De Novo Não Obrigado Agora Nós Não Precisamos Ficar Envolvidos Nas Políticas Dezenas Seu Serviço De Ferry Do Barquinho Já É O Sificiente Acho Que Ele Não Quer Se Envolver Nas Tretas Lá Que Estão Rolando Ah Não Acredito Nisso Ei Vocês Caras E Se Os Ricos Esperarem Na Sua Cidade De Graça Devo Devo Adicionar Se Quer Pegar Sei Lá Não Entendi Direito Ei Não É De Graça Se Você Assinar Ah Sei Lá Agora Não Chore Se O Ticket Deram Uma Escalada Ah Algum Acordo Comercial Que Não Quiser Não Fazer E Só O Serviço Do Baikinho Tá Bom Estou Encrencado Agora O Baikinho Era De Graça Agora Acho Que Vai Começar A Cobrar Acho Que Vai Ter Guerra Aqui No Próprio Reino O Prefeito Meet É Assim Às Vez Ele Não Gosta De Ser Pressionado De Perder Amizade Mas Medina Não Pode Mais Se Overextended Bem Se Sinta Em Casa Aqui Confortável Hospitalidade É Uma Das Minhas Tradições Bem Tá Todo Mundo Trechando Vamos Ver Aqui A Casinha Que Tinha O Portal O Portal Foi Fechado Um Tempo Atrás Tinha Bolo Aqui Também Não Tem Mais A Pedra Aquela Pedra Lá Em Cima Chamada Pedra De Medina Celebra A Península A Noite Você Pode Ouvir Um Uivo Ofente Você Pode Ouvir Algum Barulho Estranho A Vida É Boa A Península De Medina Foi Um Grande Sucesso Uma Dos Mais Undertakes Of Manpower In Our Time Sei Lá Agora Pra cima De Medina Ei Crono Você Pode Fazer Umas Boas Vendas Trazendo Uma Amba De Guardia Pra Cá Tá Ok Pra Você Né Claro Vem Te Vejo Por Aí Então Tanto Tá Vendendo Muamba Mano Era Uma Grande Vocalista De Trússia Agora Mesmo Você Tava Fazendo Karaokê Sometimes I Feel So Alone É Tava Cantando Ali A Vida É Boa Mas Liberdade Requer Vigilância Sabe É Verdade Café Eu sou um historiador Desde que os místicos Foram esquecidos Por magos Ah Não Todos esquecidos Menos magos Eu acho É Um Record Uma Gravação Tem a Cronologia Da guerra Em algum Lugar É Uma Gravação Né Os História Dezão Por Noite Não Precisa Nada Como Curry De Medina Eu Chequei Aquela Pirâmide Mas Tomar Eu Ia Checar A Pirâmide Só Que Tomar No Terceiro Já Tá Lá Aquele Cara Deve Ser Rico De Todas As Escavações Arqueológicas Que Ele Pega Eles Que Pensam Né Ah O Bandeu Tá Grande Crenca Ele E Agora Ele Não Pode Completar O Acordo Cumprir Com Acordo Ixi Ah Isso É Da Gina Crono Como Sua Mãe Existem Ainda Pessoas Boas No Mundo Muito Obrigado Isso Aqui Uma Lembrancinha Pela Esperança Pela Ajuda Né Nós Demos O Cartão Pra Ela Ah Eu Sei Que Ela I Me Dar Alguma Coisa Eu Devo Ter Lido Errado É Não Me Deu Nada Não Vamos Colocar Esse Brigandine Brigandine É Um Jogo Muito Massa De Playstation Também Brigandine É Um Jogo Top Também De Estratégia Jogo Muito Vamos Lá Descansados Vamos Ver Aqui A Casinha Do Melchior A Caverna Provavelmente Tá Fechada É Tá Fechada Vamos Ver Casinha Do Melchior Ah Tô Fora De Uma Viagem Não Esperem Por Mim Miserável O Tá Todo Mundo De Férias Nesse Jogo Aqui Né Bom Aqui Então Em Medina Já Era Epa Vamos Então Agora Dar Um Pulo Em Choras Vamos De Barquinha Aqui Choras Que Eu Acho Que É O Lugar Do Castelinho Do Glenn Do Cyrus Acho Que Eu Falei Do Glenn Antes Também Do Cyrus Oh Príncipe Crono Bom Ser Sua Visita Mas Por Favor Não Traga Os Problemas De Zenã Pra Cá Ah Esses mares Não Estão Sendo Gentis Com Os Os Marinheiros De Porre Pronto Pra Zarpar Não Acabei De Chegar Tem Muito Acontecendo Em Volta Do Mundo Agora Minha Família Me Escreveu De Truste Estão Assustados Acho Que Eu Vou Visitá-los É Acho Que Zenã Deve Ser Ali O Nome Da Divisa Né Só Um Problema De Zenã Que Que É Isso Aqui Shirine Do Toma Tipo Um Santuário Também Do Toma Bem Vindo Ao Santuário Do Toma Santuário Digitado É Para As Coisas Que O Tomacho Né O Arqueólogo Mas Não Dá Pra Ver Nada Lendo Sobre Desaventuras Me Faz Querer Sair Numa Aventura Não Consigo Pegar Nada Pra Ver Nada Muito Interessante Que Não Toma Décimo Terceiro É Deu Uma Piruleta Quando Ele Ouviu Que Esse Lugar Estava Sendo Construído Daí Ele Deu Outra Piruleta Quando O Prefeito Notificou Que Ele Ia Ter Apenas Cinco Por Cento Dos Lucros Antes Das Taxas É Tipo Que I Pra Ele Né Nós Não Estamos Tentando Conseguir Fundos Do Truce Afinal De Contos Sei Lá Bom Não Tem Muita Coisa Pra Ver Aqui Ainda Talvez No Futuro Depois Que Ele Achou Alguma Coisa Na Dez Dez Se Aceitar Os Três Ganha Mil Bora Lá Vamos Ver Quem Que A Gente Pega Aqui Chanceler Chancelor Vamos Lá Rei Rei Rainha Chancelor Rei Rainha Chanceler 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 Aiei Conseguimos Ganhamos, hein Que diversão, pessoas tem razão Pra vir pra choras agora Vai em frente, tente sua sorte Ah, se não tem uma carteira, pega essa aqui Mais dinheiro se trazer aqui Mais sua chance de ganhar Recebemos uma carteira Acho que é um acessório, né? Carteira Aquela que ganha mais dinheiro, talvez Ah Transforma a experiência em Em grana, em guio Que divertido, blá 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 Blackjack 21 Então, vamos tentar jogar 21, vamos lá Costar milão 4 4 Temos 8, dá mais uma 21 se estão ligados, né? Estamos com 14, nós não podemos passar 21 se não nós perde, se nós esperar 21 Quem chegar mais perto de 21 Ganha, né? Tenho 15, vou ficar com 15 Vamos lá Pegou 3 5 10 Tem 15 Tirou outro 10 Perdeu Ficou com 25 Aí, ó Ganhamos Nós estamos Nós estamos Pra sorte hoje Eu sou de truce Eu nunca vou voltar Dama da sorte Não vai me deixar agora Tá viciado Roleta Escolheu Cor, escolheu Número Bom, vamos lá Postar 200 na cor Vamos no black Para, para, para Para aí Não, não Para aí Não, 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 não Parou, 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 parou Isso Ganhamos de novo Nossa, nós estamos muito sortudos, hein? Eu juro Quer dizer Eu não posso perder todo o tempo O senhor está reclamando ali Ei, você Está jogando bastante Quem sabe Ah, você jogou bastante mesmo Entra aqui no No quarto Dos apostadores altos Na sala dos apostadores altos Eu sou o Asa Amarilo Eu sou o Cara principal O jogo é simples Cada um Pega uma carta De 0 a 255 Sua carta é mais alta Você dobra o seu dinheiro Se for a mais baixa Você perde o seu dinheiro Hum É o mesmo Com Empate 15 mil O jogo Não tenho tanta grana Assim Desculpe Você tem que ter um Cartão galáctico Para entrar nessa Porta Eu sou o Aliado Apalooza Ou Ali Apalooza Não traduz Nome, né? Aqui Galeria de tiro Desculpe Esse game Precisa de alguém Que use arma Então tem que voltar Aqui com a Luca Depois Casinha O museu Curador Tá procurando Por novas Novas peças Meu pai Tá me ensinando As habilidades Do carpinteiro Eventualmente Eu vou pegar O seu negócio Outro carpinteiro Café Nós aceitando Agora Não estamos Aceitando Visitantes Por causa Das renovações Meu filho Vai cuidar Dos negócios Agora Então é ele Que está Ensinando O negócio Todo mundo Precisa De um descanso Seu trabalho Venha Chora Está pacífica Como sempre O túmulo Do herói Se tornou Um museu Traz Bastante Turismo Para o Para o País Aquele Tomar Décimo Terceiro Contratei Ele Para escavar Um novo Buraco E ele Saiu Correndo De Medina Eu não Ouvi Falar Dele Desde Então Ah Então É Para você Que ele Está Devendo Eu De salvou No Trono Traeger Lá Do Castelo Não Lembro Não Acho Que ele Era Diferente Não Sei Que ele Tenha Mudado Com o Tempo Perfeito Tem grandes Planos Para Choras Estou Orgulhosa De Trabalhar Com Ele Choras Se tornou Um Belo Lugar Para Turismo Desde Que Nós Suportamos Guardia Inteiramente Mas Se envolver É Um Pouco Arriscado É Tudo Ou Nada Digo Tá Todo Mundo Preocupado Com A Treta De Porre As Coisas Do Palavras São As Coisas Que Estão Ficando Ruins Atravessando Oceano Bastante Artefatos Foram Guardados No Museu De Choras Então Tá Nós Vamos Ter Que Visitar Esse Museu Aí Né Olha Você Já Visitou Museu Ao Norte Quero Alguns Acessórios Novos Esse Auction É Um Plano Para Dar Dinheiro Para Choras Então Vamos Ah Acho Que É Tipo Um Leilão Coisas Assim Cola Ah O Que Nós Temos Aqui Um Dash Ring Dash Ring Acho Que Aumenta Vale 1168 Bom Vamos Tentar Comprar Né Eu Acho Que Aquele Que Dá Mais 2 De Velocidade 1464 Oh Miserável Vale 1780 Vale Claro Que Vale Vamos Levar Esse Troço Vendido Vamos Ver Nós Estamos Com A Bandana Ah Dá Mais 3 Speed Vamos Colocar Assim Vale Opa Vale A pena Bandana Davam Só Eu Seguro Os Itens Que Vão Ser Leiloados Está Vivo Como Assim Está Vivo Então Vamos Para O Museu Bem Vindo Museu Estamos Estresados De Coletar Mais Itens Interessantes Se Você Tiver Algum Traga Para Mim Nós Vamos Dar Uma Olhada Nós Vamos Documentar Os Tesouros Do Ano Passado Então Vamos Ver O Que A GENTE A A GENTE A A A A A A A A Aqui É O Túmulo Do Cyrus Cyrus Dorme Aqui Vingado Por Seu Amigo Glenn Esse Túmulo Significa Amizade Entre os Heróis Alguma Coisa Assim Gostaria Que Pudéssemos Ter Mais Artefatos Bom Deve Ter Mais Artefatos Do Que O Santuário Do Tomala Também Tomé Tomé Aquele Cara Vive Nos Baizinhos Bebê No Tomé Crianças Não Apreciem A História Nos Dias De Hoje Mamãe Tô Entediada Esse Museu Tampouco Tá Faltando Alguma Coisa É Verdade Tá Vazio Ali Cyrus Cyrus Era tão Legal Quero ser Tão Forte Como Ele O Museu Dá um Grande Lucro Para Choras Olha Eu não vi Nada Interessante Aqui Ainda E Não Tive Que Pagar Nada Também Então Não sei Como É Que Vocês Estão Tendo Lucro Talvez O Turismo Do Hotel Venda De Comida Mas Uma Réplica Da Famosa Massamune Que honra Vira Essa Réplica Imagine Se Essa Espada Carregada Pelo Bravo Bravos Heróis De Guardia Bom Então Eu acho Que é Isso Eu acho Que não Tem Mais Lugar Nenhum Para A gente Ir Vamos Então Voltar Para Trousse Eu acho Que é Trousse Agora Confundi Trousse Porre Guardia Choras Vamos Zepa Pude ter Parado Ali Na Esquerda Ali Já Né Vamos Ter Que Pegar Pegar Pagar Outro Tique Vamos Voltar Para Trousse Ou Guardia Sei Lá Acho Que deve Ser Vila De Trousse O Reino É Guardia Né Eu Pensava Que era Unificado Esse Negócio Aqui Agora Tô Vendo Que Não É Não É Cada Vila Cada Vila Por Si Mas Então É Isso Aí Galera Vamos Vamos Ficando Por Aqui Essa Foi A Primeira Parte De Chrono Trigger Flames Of Eternity Sack Bem Bacana Eu Vou Mudar A Corzinha Aqui Prefiro Essa Rocha Os Ajustes Salvar Aqui Uma Hora De É Isso Aí Pessoal Fiquem Com Deus E Até A Próxima Vejo Vocês No Capítulo 2 Fui Tchau Tchau Tchau